Senhoras e senhores deputados, estamos creio que em condições de iniciar mais uma audição, já vimos com algumas da parte da manhã e com este pequeno intervalo de almoço e vamos então iniciar a audição com a presença da senhora secretária de Estado do Ambiente Inês Costa Santos, a quem desde já cumprimento, sei que já está em linha. Estou sim, cumprimento. Muito obrigado pela anuência e ao convite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então iniciar. Como sabe, a grelha que foi distribuída a todos e todos têm conhecimento é aquela que normalmente acontece para este tipo de requerimentos. A apresentação do requerimento pelo grupo parlamentar, neste caso concreto do Bloco de Esquerda, com um tempo de dois minutos e depois uma intervenção inicial da senhora secretária de Estado, por um tempo máximo de dez minutos, seguir-se-á um período de ronda de intervenções com questões colocadas pelos grupos parlamentares no máximo de três minutos e depois, no final, uma resposta global da senhora secretária de Estado de, num tempo estimado de dez minutos, isto corresponde a um período de quarenta e cinco minutos, terá que ser cumprido escrupulosamente porque o plenário inicia às quinze horas. Muito bem, está tudo feito de apresentações. Faz-se favor, Sr. Deputado Nelson Peralta, de fazer a apresentação do requerimento apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, com a propriedade também à senhora secretária de Estado e agradecer os esclarecimentos. Desde já, lamentar que o escrutínio público sobre esta atividade da Simpor e que está aqui em análise, por parte do Governo, tem sido frouxo. Deve recordar que o Bloco de Esquerda fez três perguntas em 2017, 2018 e 2020 que não foram respondidas e a última pergunta de 2020 foi respondida precisamente poucos dias depois de termos marcado esta audição. Portanto, já valeu a pena e julgo que é muito importante que o Parlamento e o público em geral tenham todo o acesso à informação. A primeira questão é que há um problema concreto em Vila Franca de Xira com a poluição de esta atividade cimenteira, que provoca, pelos relatos que temos, dificuldades respiratórias em algumas pessoas, também irritações nos olhos, mesmo em escolas próximas da Unidade Fabril. A Unidade Fabril está há três anos a funcionar sem licença e, para estas primeiras perguntas, seriam precisamente se a senhora secretária de Estado acha normal que durante três anos seja uma licença prorrogada sem sequer ter fim à vista para que possa haver uma nova licença, se isto corresponde a uma nova licença ou uma renovação de licença, se a lei deve ser alterada para evitar estes períodos de vários anos sem qualquer solução e qual é a execução, no âmbito desta licença ambiental, as questões decisivas para proteger a saúde das pessoas que ali vivem, que ali trabalhem. Dar também conta que esta renovação de licença, se assim lhe chamarmos, corresponde a uma mudança de tipologia também da fábrica. É que passa a fazer muito mais com incineração, a queimar resíduos, nomeadamente mais pneus e isso significa que tem também mais impactos pesados sobre a população. E uma pergunta também concreta é, o próprio estudo de impacto ambiental diz que apenas 40% destes resíduos se encontram no país, o que se depreende que 60% dos resíduos para queima que têm que ser importados, queria a confirmação sobre esta informação e se esta é a política do Governo para o setor dos resíduos em Portugal, ser Portugal um país de destino de resíduos de outros países. Sabendo que não faz parte das competências do Ministério do Ambiente, mas o Ministério do Ambiente tem que ter esta informação para fazer propriamente a legislação ambiental, nomeadamente na saúde ambiental. Existe um estudo epidemiológico que está aprovado, do ponto de vista da resolução da Assembleia da República, gostaria de saber se está a ser feito, se está concluído e por fim queria alguns esclarecimentos sobre a decisão de 2014 da Agência Portuguesa do Ambiente que afrouxou as exigências ambientais sobre a atividade desta Unidade de Fabril em Alheandra, que consideramos que coloquem em causa o ambiente e a saúde pública que foram executadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, feita a apresentação do requerimento, tenho agora a palavra a senhora secretária de Estado do Ambiente para usar um período de tempo, como vou entender, naturalmente, e pelo máximo de 10 minutos. Faça favor, senhora secretária de Estado. Muito obrigada e boa tarde a todos. Peço desculpa não ter... Muito boa tarde. Não sei se me conseguiram ouvir, mas... Tinha a ver, perfeitamente. Faça favor. Muito obrigada. Portanto, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente, Energia e Ordenamento, excelentíssimo senhor deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Pralta, cumprimento, e os excelentíssimos senhores deputados e deputadas presentes. Eu agradeço, de facto, a hipótese nestes 10 minutos de responder às preocupações colocadas pelos senhores deputados sobre este caso e, simultaneamente, partilhar um bocadinho a visão da Secretaria de Estado do Ambiente sobre estas problemáticas. Eu acho que temos o dever de trabalhar em conjunto para um objetivo que eu acho que é comum a todos. Eu acho que todos os presentes nesta Comissão querem, obviamente, uma economia que funcione para garantir os princípios de bem-estar da sociedade dentro dos limites naturais que os suportam. Eu, por isso, que acho que se todos queremos descarbonização, se queremos valorização do território, se queremos uma economia mais circular, então estas preocupações devem, de facto, ser transpressadas à sociedade, desde o cidadão até ao Governo, em todas as suas tutelas. Eu acho que é por isso que temos que reforçar que, antes da intervenção do Ministério do Ambiente e dos serviços por outros lados, há outras oportunidades de intervenção que passam pela sala da empresa, que passam pela sala do município e, às vezes, até passam pela nossa própria sala de Estado, na verdade. Passando ao assunto em concreto, a unidade da Simpor em Ilhandra teve, de facto, licença ambiental emitida em 2007, válida pelo período de 10 anos. Seis meses antes do fim da licença, tal como a lei prevê, a Simpor pediu à instituição que tutela a atividade económica, que é o IAPNEI, a sua renovação e desencadeou um processo formal de avaliação. A atividade, obviamente, que não pode parar para essa avaliação, sob pena do impacto socioeconómico para a região ser significativo. Logo, é habitual que as licenças sejam prorrogadas, sob pena de catucar. A avaliação não foi isenta da morosidade da discussão do que seria ou não considerado uma renovação substancial. E daí a APA, e bem, a meu ver, defendeu a necessidade da AIA, dando um prazo para que o AIA fosse apresentado. Isso aconteceu, de facto, no início deste ano, com a consulta pública em julho e agosto, e a proposta de dia favorável condicionado, agora ainda em audiência de interessados. Foi um processo difícil, e é, de facto. Porque, por humanidade, neste contexto existe rigor no AIA, porque a APA tem um número fixo de recursos para avaliar todos os processos de licenciamento e AIA do país. Nem sempre as entidades são rápidas a responder ou a entregar elementos, ou então entregam mesmo, de facto, elementos quase como inextremes. Eu posso-vos dizer que três anos para um processo com estas particularidades, reconhecendo o facto que não é de todo o ideal, não é anormal. Durante esse tempo, a APA, no entanto, não afrouxou a garantir que as melhores tecnologias disponíveis eram aplicadas e pôs medidas adicionais para melhoria e desempenho ambiental e minimização de impactos indiretos. As emissões da unidade continuaram a ser monitorizadas em contínuo, tal como a qualidade do ar na zona de inserção. Além do sistema local de cinco estações de monitorização dentro do perímetro industrial e da estação da rede da CCDR, LVT e Alverga. Portanto, todos os relatórios de autocontrolo podem ser disponibilizados pela APA sempre que assim for solicitado. Todos os dados recolhidos demonstram que foram cumpridos os valores de limites de emissão para a proteção de saúde humana. Obviamente que estes temas não são isentos de precalços e também foram registadas situações pontuais em que a classificação foi fraco, mas que nunca foram comprometidos os valores de limites de emissão. Foram também referidas as alterações, pelo Sr. Deputado, à monitorização de determinados componentes, como por exemplo o ácido fluoroídrico e as dioxinas e furanos. Isto porque foram verificadas condições que determinam, por lei, que essa alteração pudesse ser feita, nomeadamente quando a fábrica instalou tecnologias de tratamento específicas. Mas, tal como a monitorização de alguns componentes passou de contínuo a pontual, o inverso também ocorreu, precisamente no âmbito das medidas adicionais impostas pela APA. O Sr. Deputado referiu bem relativamente às perguntas. Eu, infelizmente, não tenho informação sobre porquê que não foram respondidas as perguntas do Bloco em 2017 e 2018. No entanto, a pergunta, de facto formulada a 11 de maio, já foi respondida em setembro, com atraso, e por isso apresento, obviamente, as minhas desculpas pelo facto. Sobre as queixas da população, acerca dos maus cheiros, degradação da qualidade do ar, é normal que uma unidade industrial pesada, num meio de comunidades, com um longo historial do local, seja vista como praticamente a única fonte de todos os maus. Mas eu entendo também que é um fator importante a questão da gestão do território, porque hoje acho que ninguém pensaria construir uma cimentária naquele local. Também dificilmente se aceitaria um encerramento ou uma deslocalização da unidade, considerando o impacto na economia local. Mas eu acho também, de facto, não podemos ignorar a envolvente daquele território que estamos a falar de uma zona industrial, com importantes rentes de transporte, com tráfego intenso, vasta atividade agrícola, que são todas elas também potenciais geradores de impactos difusos e que beneficiariam numa avaliação global. A Secretaria de Estado do Ambiente está na disposição de propor as entidades que articulam todos os anos o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, sobre a possibilidade de se elaborarem a ações territoriais, em vez de ser pontuais, unidade a unidade, das entidades inspectoras e fiscalizadoras de ambientes. Estamos a falar do IGAMAOT, da APA, da CCDR e do CEPNA. Uma outra preocupação levantada pelo Sr. Deputado diz respeito à co-incideração de resíduos e de que o aumento da sua utilização possa, por um lado, agravar a qualidade do ar e, por outro, conduzir um aumento da importação. Na realidade, o que está em causa, não é? É um copo-semento de resíduos não perigosos. Ou seja, a substituição direta de combustíveis fósseis, sendo parte valorizada energeticamente para fazer o calor necessário para cozer a farinha, que é o que se chama, ou que entra dentro da unidade, e as cinzas incorporadas, são depois incorporadas no clinker. Isto é uma prática com um histórico de aprendizagem à escala mundial, a nível das cimenteiras. Na Europa, inclusivamente, há unidades que variam esta incorporação entre 7% a 65%, unidades que até podem ir aos 95%, dependendo dos casos. É uma atividade que está inscrita, como vale na Convenção de Basileia, que foi objeto de avaliação da Comissão Europeia. Está inclusivamente incluída como uma das medidas a que as unidades cimenteiras têm que cumprir no âmbito da taxonomia do financiamento sustentável da Comissão Europeia, porque é uma medida que contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa e reduz a necessidade de matérias-primas do setor. Portanto, não entendemos aqui a preocupação do Bloco manifestada relativamente ao preço dos resíduos ser mais caro do que os combustíveis fósseis, porque essa é, de facto, uma opção da interna da empresa... ...e as quais conjuntas científicas de análise de ciclo de vida, de avaliação ambiental, comparam o coprocessamento com o uso de combustíveis fósseis, que demonstram as vantagens associadas a essa substituição. Mas, sendo tecnicamente possível essa substituição, e isto é um ponto importante, a qualidade ambiental estará sempre dependente do tipo de unidade que estamos a falar e das melhores tecnologias disponíveis para a minimização e o tratamento dos influentes gasosos que estão implementadas. Relativamente à intenção de aumento da porcentagem de substituição de combustível fóssil, a produção da alhandra utilizou, em média, de 2015 a 2019, cerca de 22 mil toneladas anos de CDR, portanto, combustível derivado de resíduo, cerca de 19% de substituição em média. Portanto, o CDR utilizado nos últimos 5 anos, 89% veio de origem nacional. Portanto, se considerarmos a média nacional das 6 cimenteiras em operação, a taxa média anual de substituição está nos 32%, sendo que o 80% é de origem nacional. E da intenção à realidade ainda vai um passo substantivo. A APA tem que fazer a devida avaliação da intenção, considerando a urgente evolução na matéria de gestão de resíduos, sobretudo dos urbanos, que é necessário fazer, o coperçamento estará sempre, num nível da hierarquia de gestão de resíduos, abaixo da valorização material, tal como a Comissão Europeia assim o entende. Estamos a crer que, ao concretizar a ambição deste Governo em matéria de instrumentos de política e de instrumentos de financiamento à evolução da recolha seletiva de frações valorizáveis, existirá um efeito em cascata na cadeia de valor de gestão de resíduos. Portanto, além de reduzir quantidades que chegam às opções de valorização energética e de aterro, irá permitir melhor qualidade no fluxo, inclusivamente a fração resto, que é um material base para produzir CDR. Esse efeito ainda vai demorar o seu tempo a ocorrer, isso é um facto. Só em 2024 teremos a obrigação de ter uma rede de recolha seletiva de bioresíduos a funcionar. Mas já estamos a preparar os instrumentos de política, sometemos a revisão do RGGR, o Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, que terá a devida consulta pública este ano. No caso da qualidade do ar, a ENAR entrará em consulta pública até ao início do próximo ano. Já fomos assinados os protocolos com as CDRs para o revestimento e modernização da rede de estações de qualidade do ar. É um investimento de 1,25 milhões de euros do fundamental. Este ano, através de um despacho, o despacho 109-2020 da Secretaria de Estado do Ambiente, nós reforçámos a atuação das CDRs para exigirem maior periodicidade de monitorização de influentes gasosos, podendo inclusivamente passar a contínuo, tendo por base em motivos que constituam justificação suficiente para o fazer. Por último, importa ainda referir que está em fase de conclusão um decreto-lei que visa estabelecer determinadas atividades geradoras doadoras, no sentido da sua prevenção e controlo, visando a salvaguarda da saúde e bem-estar das populações e do recurso ar. Para concluir, é legítimo querer mudança perante a ameaça dos impactos das alterações climáticas, perante o colapso da biodiversidade, perante as queixas das populações sobre os influentes da atividade económica. Mas as relações são de veras diferentes quando perguntamos, então, quem muda ou quem está disposto a mudar? Eu costumo dizer, aqui dentro da Secretaria de Estado, que nós somos o lado negro da... Sra. Secretária de Estado, está a nos ouvir? O revir... Estou. Está a nos ouvir? Duas informações que importa para o momento. Uma que já ultrapassou o tempo, mas outra, se calhar mais significativa neste contexto, que é deixámos de ter comunicação com o Sr. Secretário de Estado. Já há algum tempo, em termos de imagem, e pontualmente, em termos de voz, deixámos de ouvir mesmo. E por isso, se fosse possível tentar reparar quanto nos é dado como informação, o problema estará na NET, onde o Sr. Secretário de Estado se encontra, e se fosse possível reparar essa situação, agradecíamos para a continuação da reunião, tanto para nos ouvir, quanto depois, naturalmente, para responder às perguntas que sejam formuladas pelos grupos parlamentares. Sr. Presidente, eu estou... Espera lá. A partir de... Não, estou com a Câmara. Já estamos a ver, já estamos a ver, melhorou. Melhorou, não. Passamos a vê-la e creio que melhorou em termos de ouvir, não é? Pois, olha, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Nós estamos aqui, estou ligada à rede, à rede ao cabo, portanto, eu acredito que esteja mesmo com a ligação mais forte que possa ter, portanto, não sei. Confesso que não sei até que ponto é que... Já agora pedi-lhe, ao Sr. Secretário de Estado, pedi-lhe um favor, que é, a partir do ponto em que fala, invoca o decreto, o decreto-lei, deixámos de ouvir, se fosse possível repetir, a partir deste momento, agradecia-te. Deixou de ouvir. Deixamos de ouvir, deixamos de ouvir, deixamos de ouvir, perdemos a audição novamente, deixamos de ouvir, se calhar... Consegue-me ouvir agora? Estamos, agora estamos. É que relativamente, está em que faço conclusão um decreto-lei que visa estabelecer as condições a que devem obter determinadas atividades geradoras doadores no sentido de prevenção e controle, portanto, é mais um decreto-lei que nós temos neste momento em faço conclusão. Conseguiram-me ouvir? Conseguimos, conseguimos ouvir. Creio que quando retira a imagem, não quero dizer que tenha que tirar a imagem, obviamente, a opção é da Sra. Secretária de Estado, mas quando retira a imagem já é mais fácil, portanto, já é, digamos, já é mais audível, não é? Já conseguimos acompanhar mais facilmente. As minhas desculpas, Sr. Presidente. Muito bem. Passamos então à parte da ronda de intervenções pertencentes a cada um dos grupos parlamentares, seguindo a ordem que está pré-determinada, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faça o favor, num tempo estimado de 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e agradeço a disponibilidade para esta conversa e queria dizer que o Partido Socialista subscreve as preocupações que o Bloco de Esquerda, que estão subjacentes ao requerimento do Bloco de Esquerda e que tem por base esta audição. Embora o Partido Socialista tenha aqui uma preocupação bastante mais alargada, que tem a ver com as questões que se prendem, desde logo, com a qualidade de vida das populações e com a qualidade ambiental, não só na Vila de Alhandra, mas também nas zonas limítrofes. Este problema que aqui é mencionado, ou que é florado, é um problema que está longe de ser novo. Há, diria, se se importa, em um século de presença no Conselho de Vila Franca de Xira, momentos houve já em que os problemas ambientais foram de longe mais graves. No entanto, isso não significa que estejamos contentes com o que acontece nos dias de hoje. E parece-nos também haver alguma falta de fiscalização naquilo que se prende com a atuação de entidades como a Gamaote ou a APA. E isto porquê? Porque se por um lado a Simpor afirma que está a fazer todos os esforços com o objetivo de cumprir as normas, A verdade, a Sra. Secretária de Estado acabou de dizer que estão dentro dos limites, portanto, estão dentro dos limites estabelecidos aquilo que são os procedimentos levados a cabo pela Simpor, mas a verdade é que as populações continuam a queixar. E nesse sentido, eu tinha várias perguntas para fazer. E perguntas essas que passam pelo seguinte. O Governo tem vindo a implementar novas medidas de política no que diz respeito à utilização de resíduos industriais para a substituição de combustíveis fósseis. Essas mesmas políticas têm sido também utilizadas pela Simpor. Fala-se, e está expresso também no requerimento do Bloco de Esquerda, a questão da importação de resíduos. A Simpor diz que tem uma importação ao nível de 40% dos resíduos utilizados. E eu pergunto, o que é que pensa o Governo fazer, no caso das cimenteiras, em relação à política de gestão de resíduos que são utilizados em substituição de combustíveis fósseis? Como é que se estabelece essa mesma substituição? Como é que se controla? E como é que se verificam os resultados? Depois, sobre a Igamaot e a APA, o que tem gerado emissões atmosféricas, poeiras? Sabe-se o que é que tem gerado as emissões atmosféricas, as poeiras e os cheiros nauseabundos que afetam toda aquela zona? Quantas vezes as autoridades competentes, designadamente a APA e a Igamaot, se deslocaram nos últimos anos ao local para aferirem? Depois, e porque isto me parece que se insere absolutamente na área do Ministério do Ambiente, é possível determinar uma investigação no sentido de perceber se a responsabilidade está unicamente na fábrica da Simpor ou se se estende a outras unidades industriais que também utilizam resíduos e que estão instalados na freguesia da Alhandra? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado, o Carvalho, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. E, bom, como já disse da última vez, nós acompanhamos claramente as motivações do Bloco de Esquerda e a oportunidade que temos aqui de esclarecer às populações que estão a viver esta dificuldade do que está bem, mas há uma licença da Simpor que caduca em 2017. É pedida, então, ao IAPMEI uma renovação. Entre o IAPMEI e a APA dizer que prorroga a licença até ao estudo de impacto ambiental vão oito meses. A Sra. Secretária de Estado reconhece que é, de facto, muito tempo. Que três anos é muito tempo, mas que é normal. Eu pergunto o que é que fará o Governo, porque, de facto, estamos em Outubro de 2020. Entretanto, pelo caminho, deu-se conta que, afinal, não era apenas uma renovação da licença, já era uma reformulação da operação que ali tem lugar. E, portanto, reconhecendo a Sra. Secretária de Estado que oito meses, que três anos, que é muito tempo, mas que é normal, acho que é uma ótima oportunidade para percebermos o que é que pode fazer o Governo na Administração Pública para que isto não se repita e que não aconteça assim. Quanto aos resíduos, já tivemos a oportunidade, até vários de nós, de perguntar isto ao Sr. Presidente da APA. A SINPOR diz querer queimar resíduos não perigosos. Eu queria voltar a perguntar à Sra. Secretária de Estado que informação tem fidedigna da origem destes resíduos. E da natureza, se são biomassa residual, se são indiferenciados, se são não valorizáveis, ou se podem ser valorizados, e se podendo ser alguns deles valorizados, como até já foi noticiado, volto a perguntar então porquê que não se valorizam, porquê que se queimam e o que é que está também por fazer, porque é também uma ótima oportunidade para o Governo nos poder dizer o que é que tem em carteira para evitar que resíduos que possam ser valorizados não o sejam e sejam simplesmente queimados. E depois há o problema de fundo. Aliás, nós recebemos também um contributo do CEO da SINPOR e temos de um lado a população que diz que há problemas na qualidade de ar, há problemas na qualidade de vida. Temos de outro lado a SINPOR a dizer que não há problemas, que não há nada registrado de problemas, que está tudo bem. Temos o Governo que ainda não percebi de que lado se põe. Até há uma resolução da Assembleia da República, já aqui referida, que recomenda ao Governo a realização de estudos de qualidade de ar em Alhandra. Eu pergunto quais são os resultados, novamente, desse estudo. E, portanto, qual é, afinal, a posição do Governo face a uma versão da população e outra versão antagónica da SINPOR. E, finalmente, até a respeito desse contributo do CEO da SINPOR, que nos diz que, caso Portugal decida excluir da opção de aterro como destino para resíduos com potencial térmico, a SINPOR tem disponível na sua periferia os resíduos necessários para elaborar sem necessidade de importar, se considerando o impedimento que já existe e muito anunciado pelo Governo da importação de resíduos, portanto, de parar com a importação de resíduos em Portugal, se será de considerar ou não, e se considerou também, a proibição da queima de resíduos importados da SINPOR, porque assim parece que possa acontecer. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado Inês dos Santos Costa, nós, de facto, perdemos um pouquinho o som, espero não estar a fazer perguntas que já tenham sido respondidas durante as pausas. Antes de mais, felicitar o Governo por estar a preparar um novo decreto de lei, porque, de facto, a legislação em vigor e as normas em vigor são insuficientes. Só isso pode justificar que haja uma população que é sempre sujeita aos mesmos tipos de impactos sobre a sua saúde, sobre o seu ambiente, e que nada é feito. Devo discordar quando a Sra. Secretária de Estado diz que a APA não afrouxou as medidas de exigência sobre a SINPOR. Pelo contrário, afrouxou, acho que isso é o objetivo. Desde logo, as dioxinas e furanos deixaram de ser tão medidas, com tanta frequência, mas há um conjunto de outras medidas que são um relaxar nas exigências sobre a SINPOR. E é um pouco estranho que uma unidade de Fabril, que toda a gente sabe que causa impactos sérios sobre a saúde das populações, tenha uma borda, digamos assim, nas exigências que lhe são feitas do ponto de vista de saúde pública e de ambiente. E nós gostaríamos que este parecer 4 de 2014 da APA fosse revogado e as exigências anteriores voltassem a vigorar. A Sra. Secretária de Estado diz algo que também muitos responsáveis da empresa dizem, que é a empresa não é a única empresa poluente naquele local. De facto, existem outras e é também um problema cumulativo de todas juntas. Agora, o que nós não podemos dizer é que a SINPOR não polui. E, aliás, isso vai muito até ao encontro do custo da FCT encomendado pela SINPOR, pela SINPOR, que nos diz que em 212 dias, apenas 41 dias se registraram odores. Apenas 41 dias. Quer dizer, são 20%. Qual é que é o aceitável para aquela população ter que suportar por causa de uma indústria poluente que se recusa a modernizar e a ter outras práticas dentro de si? Eu acho que 20% não é um apenas, é um demasiado. E julgo que, espero que a Sra. Secretária de Estado concorde connosco. Julgo que não respondeu à questão da importação de resíduos. Pelo menos falhou aí o som. Não sei se estaria a dizer que a importação de resíduos será substituída pelos biorresíduos. Porque isso seria daqui a quanto tempo? Parece que será daqui a alguns anos que o sistema poderá estar programado para isso. Em todo o caso, o que nós percebemos é que não é bom queimar pneus, não é bom queimar testes. Isso é um problema ambiental em cima do problema ambiental que gera os resíduos. Bom seria, desde logo, reduzir a quantidade de resíduos. Em segundo lugar, tentar reciclá-los ou reutilizá-los. E, em fim de linha, a queima. Agora, o Governo dizendo-nos que a queima é bom, parece que isso é bastante estranho. Para além da pergunta inicial que lhe fiz, 60% dos resíduos têm que ser importados neste momento. Vão ser importados de onde? Que tipo de resíduos é que vão ser importados para o país? E, a partir de que ano, é que, eventualmente, podemos deixar de importar resíduos? Porque estamos a alterar o país nesse sentido. Também não nos respondeu sobre a questão do estudo epidemiológico, que eu sei que é da dimensão, da responsabilidade máxima do Ministério da Saúde, mas o Ministério do Ambiente não legisla, não trata destes assuntos, sem ter a informação do que é que o Ministério da Saúde está a fazer, em um caso concreto sobre as impostos. Seria muito estranho que não houvesse este diálogo dentro do Governo. Termino dizendo e reafirmando a nossa imensa preocupação com a qualidade de vida e com a saúde pública das populações que vivem à volta da unidade de Fabril da Simpor, em Alhandra. E espero que, na nova gestão que o Governo está a preparar, no retomar das exigências da APA sobre aquela fábrica, podemos devolver qualidade de vida à população. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputada Alma Rivera. Faço o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Foram aqui colocadas várias questões pertinentes, e que muitas delas também subscrevia, mas continuam a manter-se, apesar das explicações iniciais da Sra. Secretária de Estado, há alguns elementos preocupantes. Um deles prende-se com a falta de capacidade de espaço, que então têm os nossos organismos públicos nesta área, porque se temos uma licença caduca e depois leva três anos a ser reavaliada, tendo em conta que existe, aliás, uma alteração substancial da atividade, nas próprias palavras da APA, temos que admitir que temos dificuldade neste âmbito, temos insistido muito sobre isto, o Governo é sempre tímido e admitido a necessidade de mais recursos nestas instituições e nos instrumentos públicos que existem para controle dos valores ambientais, mas da mesma forma preocupa-nos também esta política de importação de resíduos, que aqui tem um reflexo, claramente, que não se respeita a hierarquia dos resíduos e que, naturalmente, nós não ignoramos que, sendo o aterro a última alternativa, isso não quer dizer que nós estejamos não a queimar os resíduos que não conseguimos valorizar de outra forma, mas a queimar resíduos de outros e importados. Por outro lado, e talvez fosse aquilo que mais importa nesta audição, e que é mais premente ver esclarecido para as populações, é que garantias dá, então, o Governo às populações, porque se está tudo bem, como é que se explica que as pessoas não possam estender a roupa? Se está tudo bem, se os valores estão todos cumpridos, como é que se explica que haja cheiros insuportáveis ou que as pessoas de manhã encontram os carros cobertos de cinza? Tem que haver uma explicação para isto, e nós não acreditamos que esteja tudo a ser cumprido e que exista uma grande exigência de cumprimento de normas junto da SINPOR. E, portanto, acho que era importante que isto aqui fosse esclarecido. Por outro lado, se essas situações resultam de incidentes, como tem sido alegado, então, o que é que se está a fazer para impedir que os incidentes se repitam e que não venham a tomar uma proporção maior que, eventualmente, atinja de uma forma mais gravosa as populações. E, portanto, parece-nos que este é o conjunto das questões que tinham importância a esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Aumentado do PAN, Sra. Deputada Nelson Silva, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço, então, também à Sra. Secretária de Estado. De facto, este tema da SINPOR, já como foi bem referido, volta-nos a trazer aqui a mais uma audição. Mas há aqui umas considerações que a Sra. Secretária de Estado fez, dos quais eu não posso concordar. e aí dou razão ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que, obviamente, que a APA afrouxou as suas medidas. E isto é um termo que eu, por acaso, pessoalmente, não gosto muito de usar, mas é o mais realista para a situação. Quando nós temos a APA numa audição, é esta comissão que diz que está completamente confortável com os parâmetros que a SINPOR decidiu utilizar para fazer as poucas medições que tem feito, obviamente, não nos satisfaz minimamente. Quando a SINPOR vem dizer, tal como o deputado do PSD referiu, que está tudo bem, obviamente que sim. Então, se eu posso ajustar os parâmetros para provarem uma realidade que me convém, então não há nenhum problema. No entanto, estes parâmetros, que não existem assim muitos parâmetros adicionais, segundo a própria Agência Portuguesa do Ambiente, mas que a Agência Portuguesa do Ambiente fica completamente satisfeita com estes parâmetros, leva-nos a poder dizer, mais uma vez, que a APA está a demonstrar como uma agência mais ao serviço do Ministério da Economia, do que do Ministério do Ambiente ou do que do interesse público. Nós temos aqui a importação de biorresíduos, mais de 60% dos resíduos queimados são importados. Porquê? É muito simples. A SINPOR não vai querer fazer o gasto adicional que seria para queimar os CDRs portugueses, porque são mais baratos e melhores para a empresa do ponto de vista financeiro ou económico, queimar os CDRs que vêm do Reino Unido. Porque para os operadores ingleses não terem que pagar as taxas de aterro que têm que pagar no Reino Unido, convém-lhes muito mais enviar para Portugal, porque ainda recebem algo por isso. Isto é uma ótica que não pode continuar, porque obviamente vai sempre favorecer quem tem o preço mais barato e não os resíduos que a SINPOR pode usar na sua periferia. Porque apesar de poderia usar resíduos da sua periferia, porque tem essa disponibilidade, a verdade é que do ponto de vista económico, a carteira normalmente pesa mais nas decisões das grandes empresas e o ambiente normalmente fica muito abaixo na linha de prioridades. Por isso, e já aqui foi perguntado relativamente ao projeto de resolução, o 139-2016, relativamente à qualidade do ar exterior, eu não vou fazer a mesma pergunta, mas faço então outra pergunta, que é se a Sra. Secretária de Estado sabe se o Ministério da Saúde realizou os estudos epidemiológicos, tal como este projeto de resolução refere, que não é só a qualidade do ar, é também para o estado de saúde das pessoas. Depois é perceber se o Ministério do Ambiente está satisfeito... Quero terminar, Sr. Deputado. Vou já terminar. Se está satisfeito com os parâmetros utilizados na medição da qualidade do ar feita pela SINPOR, isso vai permitir a continuidade deste atentado ao ambiente e à saúde pública em Alheandra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Joacina Cátar Moreira. Faça o favor. Sim, Sra. Portanto, eu iria obviamente iniciar por... e iniciar imediatamente por referir isto. nestas várias audições que nós andamos sucessivamente a ter e inicia a ser mais ou menos óbvio de que é necessário repensar a APA. Há N áreas de ação, N-D-C-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z serem alvo de análises de reclamação, isto é tinto. Então, a minha inquietação, número um, é vai haver reuniões com estas entidades do ambiente para encontrar maneiras de melhorarem a sua eficácia e que, especialmente, todas as orientações da APA e da IGA-MEMEOT se usam efetivamente em orientações relacionadas com o ambiente, com a saúde dos bebãos. E um outro aspecto é existe legislação, existe regulamentação e, se existe a concessão de qualquer licença, número um, é necessário garantir de que elas efetivamente se concretizem, mas isto exige necessariamente de que haja um acompanhamento e uma monitorização sucessiva e, a seguir, uma avaliação para sempre entender se realmente estamos a andar por áreas úteis, e, nesta situação de licenças caducadas de uma empresa que é altamente poluente, ou que é, potencialmente, digamos assim, é necessário, sobretudo, Quero terminar, Sra. Deputada, faz favor. Que é que a população... Portanto, independentemente da legislação, das licenças, dos regulamentos, a nós nos importa entender como é que a Secretaria de Estado e o Ministério do Ambiente vão resolver efetivamente as necessidades relacionadas com a garantia de saúde destes indivíduos, garantir que não haja mais ataques... Muito obrigado, Sra. Deputada. Pientais, sim. Muito obrigado. Muito bem. Terminada esta ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para uma intervenção final, no máximo 10 minutos. Faça-lhe a você, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que me consigam ouvir, agora sem problemas. Enquanto, confirmo isso. Muito obrigada, obrigada. Antes de mais, quero agradecer a todas as perguntas feitas pelos Srs. Deputados e vou tentar ir aos pontos essenciais. Foi referido várias vezes que a licença haveria caducado. A licença não caducou. A unidade pediu a renovação, a licença, em tempo, de acordo com a lei e, a partir do momento em que foi pedida essa renovação, foi desencadeado um processo de avaliação. A APA, aí, defendeu os interesses da comunidade, pôs o pé e disse, não, isto é uma renovação substancial e, portanto, carece necessariamente de uma avaliação de impacto ambiental. E, portanto, a partir desse momento, é natural, havendo a exigência de uma avaliação de impacto ambiental, havendo um prazo para fazer um estudo de impacto ambiental, que vai consultar várias entidades, que vai recolher vários dados de diferentes fontes de informação, para constituir um estudo de impacto ambiental rigoroso, é natural que, portanto, o tempo passe, de facto, três anos não é ideal, de facto. Não é, o que eu disse foi, não é anormal. Ou seja, tendo em conta o contexto desta unidade em particular, o contexto onde ela se insere, os impactos indiretos e indiretos que possam existir, é natural que exista algum processo mais rigoroso e, portanto, as várias entidades e, portanto, tenha este tempo a durar. A licença foi prorrogada, sendo que, no entanto, a APA fez questão também de colocar na prorrogação dessa licença medidas adicionais à unidade da CIMPOR conducentes com as melhores tecnologias disponíveis, assim como a Comissão Europeia existe no BREF associado às cimenteiras. Portanto, a APA não só, ok, prorrogou a licença enquanto estava a decorrer a avaliação de impacto ambiental, mas, quando a prorrogou, prorrogou com medidas adicionais. Portanto, não foi uma simpatia administrativa de passar uma renovação. Obviamente que se a APA não tivesse entendido e demorado o tempo que durou. Teria simplesmente sido uma renovação de licença e, portanto, a unidade estaria a funcionar com uma licença que estaria a ser renovada naquela altura. Portanto, daí o tempo que passou e as exigências que foram feitas a nível do licença da unidade. Relativamente ao estudo epidemiológico, eu, de facto, não tenho informação sobre o estudo, comigo, com a Secretaria de Estado do Ambiente. É, de facto, uma competência do Instituto Ricardo Jorge e, sobre esse ponto, não tenho aqui realmente elementos que vos possa... Relativamente à questão dos resíduos, é importante dizer o seguinte. O Regime Geral de Gestão de Resíduos, que neste momento está em processo de... Prevê instrumentos que tornam a utilização de CDRs importados muito menos apetecível. Portanto, ou seja, incluem instrumentos que visam corrigir destruções do mercado que, de facto, acabam por tornar mais atrativa a importação deste tipo de materiais e menos atrativa a utilização destes materiais a nível nacional. Portanto, nós estamos a trabalhar esses instrumentos também. Nós estamos também a trabalhar muito ao encontro daquilo que a Sra. Deputada do PS referiu. Toda esta política de gestão de resíduos, nós estamos neste momento a trabalhar com a retirada de materiais recicláveis, a montante da produção de resíduos, portanto, cada vez mais junto do produtor do resíduo, vai fazer com que, a justiça do valor da gestão de resíduos, o fluxo que se obeja, seja, ponto número um, muito menor, em menor quantidade, indo ao encontro da questão da prevenção que o Sr. Deputado Nelso Almeralda estava a dizer, indo ao encontro à redução, mas também vai fazer melhorar a qualidade da fração não valorizável materialmente, que é o que se chama de fração resto, que é a base que possibilita a produção dos combustíveis derivados de resíduos. Portanto, não só vamos estar a retirar, a montante, todos os materiais recicláveis, como que aquilo que, de facto, chega à produção da fração resto não é valorizável de todo. Portanto, de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos, temos valorização energética e depois, no final, que, de acordo com a Comissão Europeia, o coprocessamento é também uma opção, o coprocessamento de CDRs, porque, além de substituir um combustível fóssil de maneira direta, a produção de material são totalmente integradas no clinker, que é a base de material para se produzir cimento. Portanto, trata-se de um ciclo fechado e, portanto, as vantagens a nível de redução de emissões são muito evidentes. Portanto, não podemos fechar a porta também, diria eu, a essa. Obviamente, a prioridade está na redução, como disse o Sr. Deputado da Ação de Próxima, e a desvio dos materiais recicláveis, inclusivamente dos bioresíduos. Portanto, isso é um trabalho que está em curso e que nós estamos a fazer. Relativamente aos leres, os leres são determinados, portanto, os resíduos são classificados de acordo com uma lista europeia de resíduos. Há um código que identifica claramente o que é que é aquele resíduo, se é perigoso, se é não perigoso, e o que é que ele se constitui. E, portanto, nem todos os leres podem dar entrada em fornos industriais. Posso falar de cimentelhas, mas posso falar também de outros fornos na indústria. E, portanto, existe uma gama relativamente apertada ou identificada de códigos leres que podem ser utilizados por estas unidades. Associadas a estas transferências, há sempre um sistema de agarres que acompanha o resíduo, desde o momento em que ele é produzido, até o momento em que ele é valorizado. Seja ele valorizado materialmente, seja ele valorizado energeticamente. Portanto, é um circuito que está completamente balizado. Nós sabemos de onde sai, nós sabemos onde é que ele entra e sabemos para onde é que ele passa. Portanto, não há aqui nenhuma maneira de fugir ou de... Há outros resíduos que não sejam destino de entrarem ali e, portanto, esse processo é controlado pela Agência Portuguesa do Ambiente. E, como eu disse, nem todos os leres podem entrar dentro destes fornos. Obviamente que há leres que, no nosso entendimento, são leres que constituem-se materiais que ainda passíveis de valorização material e, portanto, obviamente não terão interesse entrar neste tipo de fornos, porque nós nos interessa, obviamente, privilegiar a hierarquia de gestão de resíduos mais alta, que, neste caso, antes até da reciclagem, é a reutilização e a redução. Portanto, do ponto de vista, é assim que funciona o sistema relativamente à hierarquia de gestão de resíduos. Depois, relativamente a uma questão que aqui me importa explicar também, que acho que é importante dizer. Não podemos desvincular-nos das questões de ordenamento de todo o território quando falamos da avaliação de impacto destas unidades no seio das comunidades, numa comunidade que já tem uma malha muito coesa e fechada, numa zona que é, de facto, industrial. Não nos podemos desvincular dessa questão. E, portanto, eu acho que estamos a falar de uma situação em que, pela natureza da região e do local, exige, provavelmente, uma avaliação mais global dos impactos associados àquela região. É por isso que eu disse, não sei se tiveram a oportunidade de ouvir ou não, que a Secretaria de Estado do Ambiente está no entendimento de abordar a Comissão do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental para poder olhar, para fazer uma análise regional, quase, da sua atuação a nível das atividades de inspeção e de fiscalização. Portanto, isso eu acho que vai nos ajudar a perceber, de facto, qual é o real impacto das atividades económicas naquela região que, de facto, levam a este tipo de impacto sobre a população, que obviamente são legítimos. Eu não quero aqui desvincular ou dizer que as vigíduas estão a sentir. Obviamente que não. o Sr. Secretário de Estado agora deixamos mesmo de ouvir. Estávamos com algumas interrupções momentâneas e agora foi prolongada ou está a ser prolongada. Está a nos ouvir? Também não. Está a ouvir? Estou a ouvir muito bem. Está a ouvir? Nós não estamos a ouvir a Sra. Secretário de Estado. Estão-me a ouvir? Não. Agora estamos. Vou dizer não porque agora estamos. Mas o não é referente a que não estávamos. E agora outra vez não. Não sei até quanto é que ouviram, mas eu estava a falar do ornamento do território. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Agora estamos. Estava a falar das questões relacionadas com o ornamento do território. É uma questão que nós não podemos nos desvincular. Eu penso que estamos a falar de uma unidade que está dentro de uma malha coesa, uma zona industrial. Eu acho que é necessário de facto ter uma visão do conjunto porque muitos dos impactos indiretos que a população sente poderão de facto não vir necessariamente... já não estamos outra vez a ouvir. Agora estamos naquele compasso espera sem saber o que fazer. Não estamos mesmo a ouvir. senhores e senhores deputados, não sei o que fazer porque há um momento... Pois... Não estamos mesmo... Está a cair permanentemente. Portanto, nós depois... Está? Está a nos ouvir, senhora secretária de Estado? Está a ouvir? Pronto. Senhores e senhores deputados, nós iremos diligenciar no sentido de providenciar nomeadamente algumas partes da intervenção da senhora secretária de Estado e depois faremos circular e distribuir por todos. Está bem? Ao momento, peço-lhe desculpa, mas é algo a que somos alheios naturalmente, não é? Depois, já agora, também dizer uma outra coisa que é agradecer a forma como aqui estivemos durante esta manhã e esta maratona de audições que começou bem cedo, intervalada com a reunião ordinária e que fomos capazes de conseguir cumprir tudo aquilo que estava estipulado. Isso, obviamente, deve-se também ao cumprimento escrupuloso que tiveram dos tempos que estavam determinados e daí o meu agradecimento. Até a próxima reunião, quinta-feira, dia 22, às 13h30, tendo continuação às 14h. Muito boa tarde, boa continuação. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito sinceramente, por uma questão de tempo, até porque o plenário inicia às 15h, tivemos que terminar e pedi-lhe o favor, tanto quanto possível, de nos enviar por escrito numedamente desta parte final da intervenção quando não fomos capazes de ouvir. Pode ser? Muito bem, Sr. Presidente, com certeza. Nós vamos fazer uma recolha de todas as perguntas e fazer as devidas respostas e enviar para a Comissão. Pode ser? Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E muito obrigado pela sua... E peço desculpa, mas não foi possível ouvir esta parte final. Muito obrigado, peço desculpa. Boa tarde, boa tarde.